A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu já não sei se sei o que é sentir O teu amor não sei o que é sentir Se for falar, falei e pensei que se falasse era fácil de entender Talvez por não saber falar de cor Imaginei, triste é o virar de costas O último adeus Sabe Deus o que queres dizer Obrigado por saberes cuidar de mim Tratar de mim Olhar para mim e escutar quem sou E se ao menos tudo for Se igual a ti Eu já não sei se sei o que é sentir O teu amor não sei o que é sentir Se for falar, falei e pensei que se falasse era fácil de entender Se for falar, falei e pensei que se falasse era fácil de entender Esta batalha Miguel Eu sinceramente faltou-me qualquer coisa Para ser sincero mesmo Eu estava a ouvir E não é daquelas batalhas Que nós ouvimos e ficamos Uau! Em todo o caso Estiveram bem Não houve realmente uma grande diferença Mas eu acho que ficava com o Diogo Obrigada Miquel Vamos ouvir agora a Marisa Eu acho que esteve equilibrado Realmente também não achei que tivesse sido Algo assim arrebatador Se vocês estivessem na minha equipa Eu se calhar escolhi o Gonçalo Eu acho que vocês jogaram muito no seguro Não deram tudo o que vocês têm para dar No meu ver O que é que tens a dizer? Rui, mentor Tenho a dizer que realmente a música é complicada Mas nós não estamos aqui para facilitar também Achei que vocês Vocês não fazem um bom dueto De facto Nenhum dos dois se calhar estará ao nível exigido Pela nossa massa associativa Mas Vou fazer então duas propostas Que nunca foram feitas neste programa Jura, também só tu? É, exatamente Que é Eu vou ficar com um E vou convidar o outro para trabalhar comigo Num projeto que já tenho Estás a falar a sério? É verdade Oh Rui Eu vou continuar com o Gonçalo E vou pedir Muito obrigado Eu vou pedir ao Diogo Vou pedir ao Diogo que continue comigo Como ator que já é Porque acho que já tem uma vida assumida Para fazermos uma coisa Entre o musical E o Como os franceses dizem Acting Ana Cára Gonçalo Parabéns Obrigado Diogo, já tiveste este convite Agora vamos te ver num palco próximo De nós Neste momento estás livre Pode ser de facto um trunfo Para a equipa da Marisa Não vejo movimentações na cadeira dos outros mentores Obrigado Por tudo E espero que Ainda te venhas a arrepender Claro Vamos ter tempo para isso Não, mas e muito obrigado por esta oportunidade Sejamos do melhor Beijinhos Diogo Até breve e boa viagem Obrigado